Continua a bom ritmo as operações de Transfega das 5 mil toneladas de crudo a bordo do petroleiro Silver, que encalhou durante uma tempestade na semana passada ao largo do porto marroquino de Tantã. Estima-se que o ritmo da Transfega tenha atingido as 80 toneladas por hora. A operação começou a 31 de janeiro e terá duração de 5 a 7 dias.